Essa é a realidade do adultério, tá? Que ninguém fala. A mulher, por sua vez, depois que ela se deita com o homem, depois do ato dela se entregar para o homem que não é o seu marido, ela sabe que ela vai desejar algo mais. Ela vai pensar assim, será que ele vai me procurar depois? Será que ele vai me querer por mais do que o meu corpo depois? Quer dizer, o sentimento de ter sido roubada, de ter sido usada, é o que fica na mulher adúltera. Então, não é nada daquilo que aparenta ser. Se você é filho de um casamento destruído por adultério, você sabe o que o adultério faz a uma família. Você gostou daquilo? Você gostou? Você recomendaria isso para os seus filhos?